e fala galerinha bem-vindo aqui ao canal do raposo estamos aqui com mais um vídeo e agora vamos fazer com esse aparelho o novo método para ele entendeu que eu ainda não fiz então chegou ele bonito ele lindo bonito e gostoso reiniciar como sempre eu faço para vocês verem o aparelho que eu tô utilizando desta vez e vamos testar esse método aqui para ver se ele vai remover o frp quanto a google enfim então eu estou exatamente com esse é o samsung galaxy a51 no android 11 agora com o pé de segurança super avançados enfim então a gente vai fazer esse método aqui já vou avisando aqui o pessoal que a gente vai precisar de outro celular e outro celular tem que ser da samsung e eu vou passar o método aqui bem detalhado para que vocês não possam se perder é necessário ter um computador e outro celular certo eu vou fazer o primeiro passo pessoal com outro celular depois eu faço com o celular que está bloqueado então deixa ele reiniciar sozinho lá entendeu então aqui eu estou utilizando esse celular aqui da samsung é uma 8 pode ser outro aparelho de vocês aí entendeu não pode ser um aparelho muito velho também é um grand prime não vai dar certo né então eu estou com o aparelho da Samsung primeira coisa a se fazer vocês têm que adicionar uma conta samsung aqui tem que ter uma conta samsung neste no aparelho que a gente vai utilizar e tem que ter uma conta google porque a gente vai baixar e vai instalar um app que é da play store quando era pela história necessita de uma conta google mas é de menos a samsung é importante tem que ter a conta samsung se não tiver conta samsung então vocês não vão dar certo então é o seguinte vocês vão aqui no blog do raposo pessoal vocês vão aqui no google com outro aparelho no google no com no chrome entra no blog do raposo digita só recebe forcel enfim só recebe forcel vai aparecer um link aqui de só recebe ou terça-feira ou qualquer outra coisa o importante é só recebe vai só recebe no blog do raposo e aqui no blog do raposo pessoal tem aqui ó vocês vão se vão instalar um aplicativo que se chama é alianse shell app managem isso aqui vocês procuram na prehistória e com o nome então vai vai aqui pelo blog mas é necessário antes você criar uma conta do alianse shell app se vão aqui ó toca quem registrar se aqui pessoal que eu já fiz um atalho para vocês registrar uma conta no app se você não sabe como criar uma conta como registrar enfim é só acessar um vídeo aqui que eu vou deixar no primeiro comentário fixado além dos links é dos programas que eu vou utilizar aqui entendeu aqui vocês coloca em português e vão concordar enfim cria uma conta faz o nome de usuário cria uma senha e vão validar a sua conta com um gmail que vai chegar no aparelho de vocês validou pronto a conta conta já está feita então não necessário mas utilizar mais o aparelho sim mas tem que fazer isso aqui ó depois de criar a conta fez tudo bonito gostoso baixou alianse shell eu esqueci de ir aqui no alianse shell se vão só recebe né e no blog do raposo ou vão aqui se vão é é baixar esse aplicativo aqui ó registrou aqui beleza depois vocês vão aqui para baixar o app toca aqui ó viu eu vou a gente para pela história eu já tenho baixado então não entendeu não precisa abrir depois de instalado ele vai da opção de abrir é entendeu pronto não precisa abrir não instalo ele bonito gostoso precisa fazer mais nada simples eu fazer alguma coisa assim que eu vou fazer aqui agora depois de vocês terem instalado o alianse o alianse vocês vão aqui no aparelho de vocês vocês vão em configurações vocês procuram pessoal é por contas contas e backup enfim no aparelho de vocês aí que seja android 10 9 11 pega aí contas e backup e vocês vão fazer um backup certo aqui esse aparelho android 9 está dizendo as duas possibilidades mas toca aqui aparece opção de backup aqui ó fazer backup backup fazer backup dos dados enfim vocês tocam aqui em fazer backup se vão fazer o backup justamente ó pede para atualizar vocês atualiza vocês vão pedir fazer o backup justamente do app alianse o aplicativo alianse que a gente vai ter que entrar com outro aparelho aqui no meu caso com a 51 vocês tocam aqui de novamente para ver se está atualizando o aplicativo ainda se estocam aqui então tô fazendo aqui ó tá atualizando então a gente está aguardando fica tocando bonito e gostoso até ele atualizar é necessário ter uma conta samsung e aqui tem uma conta samsung aqui já porque novamente pronto tá fazendo backup dos dados tocar aqui bugou tá fazendo o backup dos dados vamos aguardar o término pronto vocês desmarcam tudo e tudo isso e vamos fazer backup somente de aplicativos ó aplicativos e vão fazer o backup certo vamos aguardar se não tiver conta samsung não vai dar certo aqui já tem uma conta samsung aqui ó eu vou dar ok pronto pode voltar já fez o backup dos dados ou seja no meu caso eu fiz o backup eu quero fazer o backup somente do aplicativo lá alianse shelter que já foi feito com sucesso então não preciso mais do outro aparelho mais entendeu agora com a 51 vou conectar o cabo USB que já está conectado no computador vou conectar no celular pronto reconheceu bonito e gostoso a gente vai utilizar um programa que eu deixo também no primeiro comentário quando vocês for comentar vocês vão ver lá é clica lá em ler mais meu primeiro comentário tá fixado vocês vão ver os arquivos que eu tô utilizando então além dos drivers da Samsung e este programa aqui ó que tá aqui tá aqui na minha área de trabalho eu vou simplesmente abrir ele ó vocês baixam é necessário você extrair o arquivo ó vai vir compactado você vem aqui com o botão direito do mouse e vão extrair aqui certo vocês vão extrair aqui depois de você extrair vai aparecer isso aqui ó são firme.exe vocês podem abrir dá dois toques vamos dizer que sim correto vamos abrir programação firme é necessário você desinstalar o seu antivírus desativar o seu antivírus não pode ter nenhum antivírus no computador não vai impedir a impedir a instalação e até mesmo a funcionabilidade do programa pronto o programa tá aqui o celular está aqui eu vou tocar aqui nas opções aqui de Android Toast toquei Android Toast toquei Android Toast agora vou em Bypass FRP toca aqui aqui nessas opções do lado aqui eu vou marcar uma opção aqui ó ó eu vou marcar pre-seps hiding galaxy story certo vou deixar essa opção marcada e aqui eu vou em auto bypass FRP método 1 ou tanto faz método 2 qualquer erro de porta que não aparecer mensagem aqui você desconecta e faça novamente dando um persistente no erro vocês toca aqui nessas letras reinicia diz que sim reinicia o computador desconecta o cabo e conecta novamente e eu vou aqui agora auto bypass FRP método 1 toquei vamos aguardar ó tudo ok e o celular me deu as opções de visualizar eu vou visualizar e pronto ainda vamos precisar do programa novamente eu vou colocar o telefone aqui na bancada rapidinho no suporte outro passo importante vocês não podem deixar conectado desconectado tem que desconectar desconectou o cabo pode deixar o programa aberto não precisa fechar não vocês vão continuar marca a opção e vão continuar chegou aqui eu vou tocar na lupa e vou digitar escrever S8 Launcher S8 Launcher aparece uns S8 Launcher para gente aqui entendeu vou tocar aqui eu vou tocar aqui eu vou tocar tem que ser o rosinha as vezes o rosinha aparece aqui embaixo vocês tocam esse rosinha aqui S8 Launcher toca aqui pronto aqui vocês vão instalar vão instalar ó ao fazer esse pedir ao pedir para fazer a instalação fazer o download pede para entrar com a nossa conta Samsung e eu tenho que colocar a mesma conta Samsung que tá naquele outro aparelho que eu fiz o que eu fiz o backup então vou colocar a mesma conta Samsung tem que ser a mesma conta certo estou colocando aqui vou aqui prosseguir e vou colocar a senha da minha Samsung aconte toquei aqui ó vai chegar um código verificação de duas etapas no meu telefone que eu tô logado ou o código pode chegar pelo chip que tá sincronizado com a conta Samsung então tem que ter o código verificação de duas etapas ou aqui concordar vou verificar se chegou no meu telefone aqui ó já chegou ó 353066 353066 eu vou dar ok ó deu tudo ok certo dá essas opções para a gente a gente vai em cancelar e já me atrai no deixar o like pessoal se inscreve no canal do raposo e ativa o sininho ó chegou aqui a gente vai permitir e baixar perfeito tá fazendo o download do s8 launcher entendeu então deixa fazer terminando a instalação importante você está utilizando cabo USB de boa qualidade entendeu vou deixar os drives da Samsung o programa que eu tô utilizando são firme e também vou deixar também o vídeo como criar uma conta se você não sabe como criar uma conta no app aliense pronto eu vou abrir eu vou continuar eu vou dar ok o let's go ok pronto vamos procurar agora vou colocar a opção de configurações vou rolar aqui pro lado viu chegou rolei pro lado apareceu configurações eu vou tocar e aqui eu vou nas opções de contas e backup ó só que aqui eu vou eu não vou fazer backup eu vou restaurar dados eu vou restaurar dados eu vou atualizar também tá atualizando vou eu vou restaurar o dados ou sei vou restaurar aquele aplicativo lá que eu fiz backup utilizando a mesma conta Samsung então eu vou verificar novamente a gente tem que ficar verificando o cabo tem que estar desconectado não pode ficar conectado eu tô aqui de novo restaurar dados pronto foi tudo vou desmarcar tudo e também vou somente aplicativos restaurar dados somente do aplicativo eu vou restaurar e aqui eu vou instalar certo bonito gostoso e parece que eu fui muitas coisas aqui então tem algumas coisas aqui que acaba demorando aqui entendeu pessoal geralmente eu vou parar aqui que eu não gostei não vai demorar 37 vou parar vou parar eu vou dar ok eu vou desmarcar tudo e vou tocar aqui na seta desse aplicativo demorando demais e aqui agora já deu certo vou fazer aqui ó somente o aliense só quero aliense eu toquei na seta quero esse aqui eu vou dar ok não ia demorar muito e vou restaurar vou instalar entendeu mesmo assim já tá demorando mas não tem problema a gente aguarda entendeu tá indo rápido agora pronto 100% enfim ok restaurado com sucesso vamos dar ok isso aqui vocês botam mais tarde podem voltar volta 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 pronto agora a gente vai nas opções de aplicativos toque em aplicativos e o aliense tá aqui restaurado com sucesso metralho é o like toque em aliense aqui de cima certo a gente vai próximo 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 entendi e aqui chega a hora que a gente tem que entrar com o nosso nome de usuário e senha ou seja a conta do aliense vou colocar a conta aqui uma nem sei se eu sei a senha aqui pessoal vou tentar me lembrar vou colocar a senha não sei se eu sei deixa eu ver a senha aqui vou clicar em entrar para ver se a senha tá correta é tá tudo certo então eu entrei com o meu login com a minha conta da aliense no dispositivo vocês podem colocar qualquer coisa não precisa ter nada de importante vocês vão tocar em próximo vocês vão marcar a opção administrador do dispositivo marcou aqui ó e vão ativar ativou bonito e gostoso vocês vão próximo bem lentamente próximo ó KNOX se não tiver KNOX não tem como fazer então KNOX e aqui a gente vai avançar vai ficar rodando é normal ele ficar rodando a mensagem aqui validação com sucesso concluída entendeu já podem ir próximo certo ó e vão terminar 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 às vezes buga aqui no terminar mas é normal pronto vocês vão em gerenciador aqui na primeira opção aqui agora toca aqui vocês vão close marca close e aqui vocês vão tocar na lupa e escrever service mod ó service mod caramba deixa eu voltar aqui de novo deixa eu voltar aqui de novo service mod ó service mod apareceu eu vou tocar nele eu vou tocar em atividades eu vou rolar até o final para baixo e eu vou na terceira opção ó no final ó conta de 1 3 para onde está escrito USB na última opção aqui ó rola tudo para baixo e vai na terceira opção de baixo para cima 1 2 3 onde está escrito USB setting vou tocar aqui eu vou abrir abrir eu vou marcar essa opção aqui ó MTP mais ADB vou marcar pronto marquei qualquer coisa a gente confere se a gente marcamos marquei eu vou conectar o cabo USB no celular eu nem fechei o programa e vamos para o celular vamos para o computador tá aqui ó eu vou tocar agora em service service toco e aqui eu vou em reset FRP eu toco e aguardo qualquer erro vocês tem ó aqui no celular aparece para a gente sempre permitir ó marca a opção de sempre permitir e tem que permitir pronto permitir permitir só aguardar só aguardar para a gente receber o dinheiro ó o celular vai apagar vai reiniciar ó acabou acabou desbloqueou pode receber o dinheiro do menino aqui ó Tony entendeu então pessoal o vídeo é esse bem bonito gostoso se aparecer qualquer erro aqui de vermelho vocês tem desconectar o cabo e conectar novamente sempre e depois em reset FRP de novo erro desconecta o cabo e vai em reset FRP e tem que aparecer mensagem de permitir as depurações e depois é só aguardar ele vir eu vou colocar o telefone aqui no suporte novamente para a gente ver se ele vai voltar com alguns bugs enfim posso desconectar enfim para desbloquear é inicio uma sessão com a sua conta Google a partir daqui vocês podem resetar pelos pelos botões vocês podem vocês podem redefinir de fábrica pelas configurações e você resetando pelos botões ou redefinindo de fábrica não vai ter mais conta nenhuma não vai pedir conta nenhuma o vídeo fica por aqui pessoal obrigado aí tamo junto se você puder já deixa o like aí faz um comentário aí esse foi o A51 Android 11 até o próximo vídeo pessoal tamo junto e as nozes recebem o dinheiro do menino obrigado